Música Se as largas do mar da vida Quiserem te afundar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida Quiserem te suportar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada E te cansa esta caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando Confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus 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 Somente Deus Somente Deus é capaz de preencher O vazio do meu e do seu coração Somente Deus Segura na mão de Deus O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Sempre te revestirá Segura na mão de Deus 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 Jesus Cristo Prometeu Deus é o que jamais Que jamais te deixará Segura na mão de Deus 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 Não temas sempre adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai